Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo E se Minecraft fosse assim? Hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, como seria se no Minecraft tivesse a opção de Pet Shop Se a gente pudesse criar nossos bichinhos e cuidar deles igual a um Pet Shop de verdade, certo? Será que é legal? Será que ficaria bom? Será que faz sentido no Minecraft Vanilla? Assiste o vídeo até o final pra descobrir e bora jogar! Bom, galera, vamos lá, vamos ver como é que seria se Minecraft tivesse um Pet Shop Pra mostrar como seria o funcionamento disso, dessa loja, no jogo Eu chamei aqui meu amigo, é o Nick não, é o Chicken, e aí Chicken? Fala aí, gente, eu sou o Chicken e eu tenho coxinha de frango Chicken Little Vamos lá, galera, vamos parar de zoeira A gente tá aqui no Pet Shop, mano, você quer sair lá fora pra mostrar alguma coisa ou quer vir aqui dentro já? Aqui tem uma carrocinha Nossa, a gente passa por dentro da carroça, nossa, só tá de enfeite, ó o cachorrão ali, mano Nick, chega aí, tem uns cocô de cachorro, olha que carro bonito, Nick, é o seu carro? Você vem trabalhar com ele? Não, meu é o laranjinha Ah, então o meu vai ser esse conversível aqui, ó Falou, Nick Falou, Nick Olha aí, olha aí, tira aquela, tira aquela Pega esse Hot Valley aí, Nick Hot Vailer Hot Vailer Hot Vailer, Hot Vailer, é como é que fala? É Hot Vailer? Hot Vailer Hot Vailer Hot Vailer Hot Vailer Olha esse carrão aqui, Nick V8, que bonito Deixa aí nos comentários se vocês querem um Se Minecraft fosse assim Se Minecraft tivesse veículos, galera Deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo Mostrando como seria legal se Minecraft tivesse veículos A gente vai trazer um mapa cheio de automóveis, mano Certo? E aí, Nick? Tá, tá, tá Sai daqui, mano, para ficar jogando cocô, mano Nossa senhora, que cocô fedido Eu tô passando até mal, mano Eita Pega Vomitou O cara vomitou, mano O cara vomitou Nossa, Nick, você tá ferrado comigo, velho Nick, chega aí, ó Tem aqui um brinquedo para você, ó Ele pegou um também Guerra de cocô, guerra de cocô Nossa, olha que bonito Esse lugar aqui, ó Tá escrito alguma coisa lá em cima Kenel Kenel Se inscreva no meu Kenel É isso que tá escrito lá em cima Calma aí, Nick Calma aí, não dá uma de TNT, não Espera aí, ó Aqui tem uns cachorros Pra gente adotar, Nick Eu acho, ó Aqui, cara Pra que que serve? Ah, pra pôldar Pra pôldar o tudo É Que você vai Nick O bicho fugiu, mano Putz, grilo, velho Cachorro, cachorro, cachorro Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Pegou, pegou, pegou Eu peguei? Você que pegou? Os dois pecar Caramba, que lugar bonito, Nick Oi, aqui, mano Me quimba Me quimba Tome Ah, aqui tem, ó Aqui tem um pulo rosa Tem gato E papagaio Aqui, ó Esquip, esquip Ó, esse cara aqui Ele compra cocô Ele troca dinheiro Ele troca moeda Por cocô É, cocô por moeda Ele te dá dinheiro Pra você dar cocô pra ele É, ele coleciona cocô É, sabe Cada doido com a sua mania Ó, ó, ó Papagaio Papagaio Que bonitinho Papagaio Vem aqui, louro Louro Que que é isso, velho Ó o louro, José Louro Louro, não Ah, eu ia falar assim É um beija-flor Mas ele virou a cara E eu vi que o bico era diferente Nossa Eu vou Eu vou alugar Eu vou adotar Um pastor alemão Porque Não é a minha raça de cachorro preferida Mas é um dos cachorros Que tem nesse mapa Que eu mais gostei Qual que você vai adotar, Nick? Para de cortar o pelo Dos bichinhos, Nick Oh, minha nossa senhora Que bicho ruim Deixa de ser ruim Ó os gatinhos Esses gatinhos Não são igual Do Minecraft original É É não Ah, não, pera Não é não É não Ah, mano Subiu de novo Olha aqui Um furão Um furão Esse aqui É furão? Uma lontra Uma lontra Não, pode ser lontra Ninguém que tá mexendo Com a lontra Deve ser Ué, tem pinguim Nesse mapa Tem pinguim? Ué, quem que cria? Do negócio, não? Não Quem que cria pinguim, véi? Ó a gatinha branca aqui, Nick Ó, não É um furãozinho Um furãozinho branco Ó, que bonitinho A lagartixa branca O que? Eu prendi minha cabeça Na galo de hamster O que que você fez, Nick? O que que é isso, velho? O que que é isso? É uma galo de hamster Ai, meu Deus do céu Ah, mano Você não fez isso, velho Pelo amor de Deus, Nick Mano Mano Pega cocô Pega os cocô Pra gente ganhar dinheiro Pra gente conseguir Comprar as coisas, velho E eu vou domesticar Pega os pratinhos de comida E dá pro seu bichinho Pro seu bichinho Que você quer coisar, ó Aê, Nick Nossa senhora Todo mundo vem pra cá Monique, olha aqui, mano Meu Deus Meu Deus Todo mundo quer um cachorro Quando eu gosto de cachorro Todo mundo vem pra cima Não, eu já tenho meu pastor alemão Vem aqui, pastor alemão Ué Você é meu Você é meu Vem aqui Bom, galera, ó Peguei aqui meu Hot Valley Hot Valley não Pastor alemão Certo Vamos lá Como é que ele vai se chamar? José Não, ó Deixa eu olhar pra cara dele Ele tem cara de Até o final do episódio Eu dou um nome pra ele Vem, vem comigo Ó, vamos brincar, ó Sabe brincar com o bicho? Olha aqui como que brinca, ó Vou jogar o osso pra ele Ele vai pegar Ó lá É, você não vai pegar, não? Não Ué, você não vai pegar, não? Ah, o osso Pega o osso Ué Ué, por que você não pega o osso? Pega o osso Pega o osso Pega o osso Ah, ele pegou Ó aí, Nick Ele pegou o osso Olha que bonitinho, Nick Ai, caraca Pô, esse cara fala, hein Sai daqui, ó Você viu o grito que ele deu, Nick? Não Cadê você, cara? Vestindo Pelo amor de Deus, velho Tá, vamos lá Vamos procurar Qual bicho que você quer? Vamos procurar ele Eu queria um porquinho da Índia Não vale pegar esses aqui dentro, Nick Não vale Tem que ser aqui fora Tem que ser selvagem Porquinho da Índia Vamos procurar em outro lugar A coala Vem cá, a coala A coala é chato, mano O que que o coala faz? Olha ele Nossa, tá virando Ficando grande Ó a Hot Valley Louco pra ser seu Adota a Hot Valley, velho Tá, vamos lá Qual bicho que você quer? Um hamster Vamos procurar Aqui, aqui é só cachorro e gato Mano, não entendo direito Eu quero saber onde que é o veterinário Eu não lembro Nick, tá aqui, Nick Tá aqui, Nick O porquinho da Índia, Nick Vem aqui na rua Vem aqui na rua Volta de onde você veio Volta de onde você veio Olha meu nome Nossa, tem um caramujo também Vem aqui, vem aqui pra mim Tá ali, ó Tá ali, ó Ali na frente ali O porquinho da Índia, velho Não vem correndo, não Senão ele vai correr Ali, ali, ali Aí, ó Pega, pega, pega Pega Poico Eu tô com sua casa na minha cabeça Olha, tem dois Nossa O que é a ação de poico da Índia Coloca no chão essa casinha Olha lá os porquinhos, velho Tem três Nick, tenta pôr a casa no chão, tenta pôr eles dentro, velho Aqui dá? Todo mundo está dentro Não dá, acho que não dá Pera aí Olha o caramuxo O louco para ser adotado e o porquinho Eu não tenho mais Nossa, o cara está com três hamsters Quatro hamsters, quatro pets Quer dizer hamsters Nossa, cinco, velho O cara quer ter todos Esse aqui não é pokémon não, velho Olha aqui o outro porquinho da índia Esse aqui é um com espinho Então é um porco espinho Não é um porco da índia É um porco da índia, espinho É um porco da índia com espinho Não, eu não quero esse picho não Olha o rato, mano Quer um rato? Eita, Nick, o que vai dar aqui? Não, não Não Focou demais pra mim Cara, eu quero achar de novo Eu quero achar de novo O lugar de onde a gente nasceu, velho Onde que era, mano? A gente nasceu naquela casona, não O que é isso aqui? Aqui, a gente nasceu aqui, ó A house Foi nessa casa aqui? Aqui E essa casa aqui da frente? O que é isso? Ué? Ah, tem loja Tem um monte de coisa aqui, cara Cadê? Tem que achar um lugar pra deixar os bichos Aqui, ó Achei Cadê? Tá faltando um porco da índia Tá lá atrás, ó Lá Ué? Ah, o fio tá suspenso Cadê o bicho, velho? Caraca, Nick Vem pra cá, mano Tá lá Não, é isso Ó Aqui tem Aqui tem um monte de loja Vamos ver aqui o que a gente pode comprar Etiqueta Carne Beleza Aqui pode comprar etiqueta Carne O que mais que pode comprar aqui? Aqui pode comprar ração Deixa eu ver se tem aqui Nossa Tem um monte de coisa aqui no balco Eu não sei o que é Tudo menos ração Nossa, o cara anda com os cachorros Os gatos com tudo Ah, se você tá andando também Então eu vou andar com o meu cachorro também Cadê ele? Vou andar com ele também Já que você tá andando com todo mundo Ué, eu tô sendo agredido Cadê? É o rato É o rato É o rato que tá de coelho É o rato te matando Bota aqui, mequetrash Ah, pra comprar bloco Ué, pra que que eu vou comprar bloco? Pra que que eu vou comprar bloco? Nossa, tem um montão de bloco aqui pra vender Não, não quero não Não quero construir nada não Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá no veterinário Aqui, ó No canal, ó Berserk View canal Vamos lá Se inscreve no meu canal Não, não é que não, Nick É aqui sim, tá certo Não é não Aí é pra adotar Eu quero ir no veterinário Mas foi aqui que a gente nasceu Eu quero ir no... O rato, o rato, o rato Meu Deus Mato o rato Ele bate e sai correndo Os vagabundos Te matou Te matou, véi Eu não acredito que ele te matou, véi Caraca, véi Eu não acredito que ele te matou